Rainha Persephone na conta, e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que eu achei ao jogar com ela em Basman com 24 livros, isso mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que seja Awakening, porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o meu veredito da nossa amiguinha Persephone, o que eu achei de jogar com ela com 24 livros, tá? Mas eu vou trazer mais gameplays com ela também com 24 livros que vocês vão conferir aí amanhã ou no domingo, tá certo? Então, a Persephone com 24 livros, o que eu achei dela no meta atual? É jogável, tá? A Persephone com 24 livros, ela obviamente vai flopar às vezes a semente, mas ela faz muita coisa, ela pode aplicar semente, ela vai sugar a vida do inimigo, ela vai tancar o seu time, ela vai se tancar também, e ela não faz esse serviço tão mal feito, tá? Vai depender muito do inimigo, então se você tá jogando duelos sagrados, teve luta lá e ela não fez nada, provavelmente aquele time, aquelas condições, ela não iria mudar muito nos duelos galácticos, né? Só que tem aquela coisa que nos duelos galácticos causa mais dano, então ela tem mais possibilidade de transferir dano pra ela pra proteger o seu time, fechou? Mas, cara, ela dá pra jogar de boa com 24 livros, tá? O que eu posso recomendar pra vocês também é que, cara, tenha alguém pra ter uma redução de dano também, porque senão fica transferindo muito dano pra ela, então eu usei muito Shun MM na gameplay pra curar, né? Pra gerar mais shield, então a galera curava ela, ficava top pra caramba, isso faz com que a luta prolongue mais também. No caso, esses aqui são os meus status, essa aqui é a build que eu estou utilizando, coloquei aqui Scarabelle pra aumentar mais ainda a vida dela, coloquei lua nova aqui porque eu não tenho os cosmos novos, galera. O Douro, né, que é um cosmo top pra ela, e o Nó, que também é um cosmo top pra ela, então quando eu pegar esses cosmos aí eu vou mudar a minha build, porque eu nem tava comprando cosmo e nada, tinha até esquecido que esses cosmos existiam também, agora eu vou ter que mudar aí a minha build pra ver se eu deixo pelo menos o Shun MM na frente dela, que eu tô usando muito o Shun MM. Então eu vou mostrar aqui algumas builds que eu utilizei, não, essa aqui eu pretendo utilizar, essa aqui não, eu tava usando muito essa build aqui, vou mostrar uma gameplay dessa build, usei essa build aqui também, e usei a build do Hacks também, que eu vou trazer pra galera. Então, esse aí é um pouquinho da Persephone, dá pra jogar sim, eu acho que é até o Imortal, dá pra você brincar com ela. Tudo 3, e se você gostar, é só upar mais ainda as skills da Persephone, beleza? Eu vou deixar um corte da live agora, foi uma luta bem longa, e quanto mais longa é a luta, mais ela tem chance de brilhar também. Eu não diria que ela é essencial na conta, mas eu pretendo fazer um comparativo aí de defensores, né? Comenta aí o que você acha dela comparado aos outros defensores, é o Debo Divino, Shun Divino, Shun MM, pra quem pegou ela, se tá sentindo aí muita diferença ou não, beleza? Com seu comentário, talvez eu possa sair um vídeo, fechou? Então, é isso, só mesmo apresentar aqui a Persephone, que dá sim, pra jogar com ela. E, no caso, se você tiver alguma dúvida sobre ela, já tem a review no canal, explicando como é que ela funciona, beleza? Então, eu vou encerrando a minha parte agora de apresentação por aqui. Vou deixar aquele corte da live, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar. E, em breve, eu trago a minha nova build dela, a build final, que vai ser 5-3-3-4, tá? Essa aí vai ser a minha build final da Persephone, beleza? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, que nessa aqui é de 24 livros. E eu vou postar uma outra gameplay, mais duas gameplays também, de jogando com ela com 24 livros, beleza? Então, vou deixando vocês aí com um corte da live, e se vocês tiverem curiosidade depois da live inteira, no comentário fixado. Valeu e fui! Tá bom não, Artemis, que eu não tô afim de enfrentar Artemis? Beleza, dá pra usar o mesmo time. Porque aí, a gente vai colocar o Tanatão aqui. Tanatão SS, então vamos voltar aqui. Então, beleza. Ah, mas aí, quebrou as pernas ali, né, do Albáfico, né? Quebrou as pernas do Albáfico. É, mas a gente vai tá nem aí pro Albáfico, não. Ele vai falecer de novo. E aí, deixa eu pensar aqui. Vamos aqui. Ah, deixa eu pensar, vamos no Tanatão, que é o liminal do Tanatão. Aí, fica a vida boa. Vamos tirar um turno dele aqui. Começar a ori ali, vai tomar um regaço, né? Vamos ver, o que que ele vai querer tentar provocar aqui? Ah, mas a ori não provoca, não, ué. O bom que ele só aumenta a quantidade de veneno, né, do inimigo. Aí, ó, delícia. Não, será que o Tanatão vai dar ataque em área, não? Beleza. É ok, a minha ori vai dar uma tancadinha básica ali. Será que o Tanatão elimina ela? Não sei se o Tanatão elimina ela. Eu não queria gastar meu revive, né? Ah, acho que eu vou pra garantir. Vamos ver se vai tancar agora. É, tancou não, coitado. Tancou não, é muito SIDS. Vamos proteger aqui. Beleza, vamos só passar aqui pro... Né, não, essa luta aqui vai ser tensa, né? Nossa senhora, Artemis ali, tancou foi tudo. Na verdade, eu tenho que colocar na Persephone, né? Não na... Não tá nada, que é a Persephone que vai tancar, né? Vamos ativar o ataque em área aqui. Aí, ó, flopou, flopou, ó. Não ativou os negócios ali, ó. Aí, você deu zico demais, né? Será que o Persephone vai tancar, velho? Deve dar duplo pro Persephone aqui. Não sai atacando todo mundo, botando o Tanque em todo mundo. Vai curar tudo de novo, né? Nossa, olha, tanto que ela curou. Aí, ó, e a gente vai só sugando mais vida, né? Ah, só com mais vida, né? Ah, o problema é que o... O Ebi e o Saga vai vir agora em cima do carinha, velho. Ainda bem que eu tinha um revive ali, né? E eu posso botar o revive na próxima vez também, né? Pô, mas eu tô experimentando o Kirito também, né, velho. O cara já foi vencedor do show de Ash Online. O cara é bom de RPG. Ó, então eu vou dar um ataque aqui. Básico aqui. Vamos ver se consigo ativar as duas sementes. Nossa, sorte de novo, velho. Ela vai no Tanato não, velho. Ridícula essa moça. Vamos de novo nela. Só ela que vai salvar a nossa vida aqui, né? Porque aqui ninguém mais quer perder a vez. Acho que eu já ataquei todo mundo aqui. O meu não tá... É, tá na rodada 3 ainda, né? Acho que o outro vai falecer agora, ó. Perder a vez agora. Pra ele não perder a vez da Saga, vai que roubado. Nossa, que cagada é essa, hein? Vai dar pra dar um revive aí, né? Embora o Tanato dele pode gastar ainda uma vida minha e depois outra vida, né? É, mas eu tenho cura aqui, né, cara? Eu tenho cura. Ah, mas vai ter o... Ah, vou deixar... Eu vou gastar 2 de energia com a Persephone, então ele vai voar de qualquer jeito ali. Vamos só na Júnior. As revives não são acumulativas, tá? Ativou agora ali no Tanato. Então vamos aqui, né? Vamos ver se eu já consigo eliminar esse... Carinha agora, vou causar o dano dele, é absurdo nele pra ele não perseguir. Depois da vez dele, vamos ver a Persephone eliminando ele, ó. Nossa, olha o que que esse mil fez, cara. É, ela não causou muito dano não, hein? Ó, reviveu. Mas eu tanquei tudo, cara. Tanquei tudo. Ó, o Mabá fica aplicando o Sagramenta, cadê, gente? Cadê o Mabá fica aplicando o Sagramenta aqui? Ó, ele vai atacar e vai tomar o dono da Persephone, né? Ixi, virou lenda ali, ó. Alguém virou lenda, hein? Alguém virou lenda, hein? Minha Persephone vai atacar e vai ativar também a semente ali, ó. Nessa galera arrombada, aí, ó. Vamos lá, ó, a velocidade de um. Velocidade de um da Rainha. Parabéns, cheio de revistas. Não, né? O cara, tô tanqueando a Viu Saga. Não, né? Não, né? É pra sempre. É, o cara colocou no automático ali, existiu. Nossa, e é só kill aqui do mil, fi. É só kill do meu agora, ó. É só kill do mil, fi. É só kill do... É, 99 mil. Ah, e sugou a vida toda, né? A galera tá sem vida, né, fi. É só kill, vai. Ai, ai, viu? Essa é a Furis lindona. Ai, viu? Vou tomar aí, tá a pinha aí, ó. Ai, gente. Essa foi foda, essa foi foda. É, que você está... É, que você já está... É, que você está... É isso aí...